O Programa Quarta Dimensão Ética e Educação para o Novo Milênio Sobre a capacidade de termos uma mente criativa Você se acha, querido amigo, amiga, uma pessoa criativa? Agora, compreendemos criatividade por uma necessidade de reformulação interna Uma capacidade de criar potencial para uma vida mais feliz, harmônica A criatividade faz com que nós nos renovemos diariamente Geralmente trazemos o peso do passado Nós somos seres humanos velhos, adormecidos pelo peso do nosso passado Uma mente criativa significa uma mente consciente A energia do amor é potencialmente mais poderosa do que qualquer bomba E mais sutil do que qualquer pensamento Eu acho que o que nos falta É descobrir como utilizar essa energia básica e fundamental Quando aprendermos, a cura começará a se dar a nível pessoal e planetário Uma mente criativa sempre significa uma capacidade de pensar com clareza Pensar talvez com amor, com singeleza Com uma capacidade de sentir-se afável, querido, amado pelas pessoas O sentimento de amor é um sentimento dos mais genuínos E nós aprendemos isso diariamente através da experiência Vale a pena investir no caminho do amor Porque é um caminho de paz e felicidade Não se preocupe, querido amigo, amiga, com a lentidão do processo Não se julgue quando houver recaídas ou estagnações O aprendizado é este mesmo Neste plano físico nós temos sempre uma necessidade De complementar a vida através dessa criatividade Ensinar as pessoas o processo criativo Significa não estagnar no processo diário da nossa realidade Essa velhice que nós somos Refiro-me à parte interna do nosso ser O mundo muda a cada momento Os dias nascem As noites vêm As pessoas passam pela nossa vida Tudo se renova a cada momento Mas nós continuamos velhos, obsoletos Com recaídas, preconceitos e medos A criatividade é um momento da natureza fundamental Olha, a direção é o que importa Não a velocidade Se você está se tornando uma pessoa mais amorosa Menos passional e violenta Encontra-se no caminho certo Talvez possa perder-se de vez em quando Mas encontrará o caminho de volta Pode parecer que esteja dando dois passos à frente e um para trás Mas é assim mesmo É isso que acontece quando nós estamos na forma humana Caminho Delineamos um caminho de criatividade De amor, de complacência Porque na verdade nós, seres humanos Necessitamos muito disso Nós necessitamos do carinho das pessoas Do amor Do aconchego das pessoas ao nosso redor E de tudo aquilo que torna a nossa vida mais afetiva Conscientemente, diríamos, mais criativa E operativamente Mais feliz Eu pergunto a você Eu pergunto a você, querido amigo Você é uma pessoa feliz O que é que você acha? Você é uma pessoa feliz O que falta para você ser feliz? O que é que você acha, querido amigo Querida amiga Para tornar-se uma pessoa feliz? O que é que você acha que te falta? Se você perceber Essa pergunta capciosa Revela que todas as nossas necessidades Para a felicidade são exteriores São fora de nós O dia que eu tiver mais dinheiro O dia que eu tiver uma situação tal O dia que eu me formar na faculdade O dia que eu me casar com a pessoa que eu amo Eu serei feliz Tudo no futuro Ou no pretérito para o futuro Ou na verdade Tudo fora de nós E carregamos dentro de nós Uma capacidade intrínseca para a felicidade Quando me refiro a uma mente criativa Refiro-me a uma capacidade De ser feliz por ser E não por ter Eu digo pra que o passo é Eu digo pra que o povo Eu digo pra ele Eul livro Eu sei que euumi Eu sei ou estou E sei que você tem Sefen Eu sei que você cit reveals Eu sou위 Eu sei que você..." Eu sei que você vai É isso... Eu preciso é